Ah, não! Praia não! Dane-se a praia, a ilha, quero que afunde a ilha, ó. É isso, é um triângulo, cara, é um triângulo. Aí, letra A, letra B e letra C, o cara disse. AB é 750, tu vai lá e anota no teu triângulo, 750. AD é 620, ele chamou esse ponto aqui de ponto D, ó. Aí, então, aqui é 620. O ângulo ABC é igual a 60. Onde é que tá o chapéuzinho, não é? No B. Por isso que o ângulo é em B, no vértice B. Determine a distância CD, X. Ele ainda pede chatôncio, raiz de 3 é 1,73. Eu não gosto disso porque isso acaba diminuindo a precisão da resposta. Ah, tudo bem. E aí, galerinha, agora é com vocês. Ó, falar. Por quê? Falaram tangente, adorei. Por quê? Só tô relacionando o cateto com o cateto. Se a hipotenusa não entra na brincadeira, pode te agarrar na tangente. Tangente de quanto? Tangente de 60 é o cateto. É coca, né? É o cateto oposto. Quanto é o cateto oposto, gente? Isso, é isso. 620 mais X, X mais 120, concorda no B? É isso aqui tudo, né? Esse mais esse. Sobre o cateto? Que é o 750. Vai na tabelinha que tava aqui agora a pouco, né? Tangente de 60, raiz de 3. Obrigado. Vou multiplicar a multiplicação cruzada. Ou vou multiplicar ambos os lados por 750. Ele vai vir pra cá multiplicando. Tudo bem, galera? E vou subtrair? 620 em ambos os lados. A resposta ficaria 750, raiz de 3, menos 620, igual a X. Ou pra ficar bonitinho, X é igual a 750, raiz de 3, menos 620. Já que é metros, né? Essa é a resposta perfeita. Essa é a resposta exata. Só que é um miro feio, né? Não dá pra estimar mentalmente quanto é isso. Até dá, mas seria doloroso. Por isso que seria interessante a gente colocar no lugar da raiz de 3. Pra que esse metro... Fica à vontade, meu amor. Pra que esse metro fique em todo. Exatamente. Se eu botar o m no final, vai dar a sensação de que o metro é só do 620. Tá beleza? Boa tua pergunta. Eu vou continuar, tá, galera? Vou colocar 173 depois ali. Vou fazer a continha pra dar a resposta com duas casas após a vírgula.